Música Mistérios de ontem e de hoje, no asilo mais famoso da literatura brasileira. Na falta de outro lugar, Arthurzinho resolveu criar um clube para sua turma no antigo casarão abandonado, que é lendário na pequena cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Ali, na chamada Casa Verde, cerca de dois séculos antes, havia funcionado um asilo para doentes mentais, cuja história inspirou o escritor Machado de Assis a escrever um de seus contos mais célebres, O Alienista. Reunindo sua turma, Pedro Bola, André Catavento e Léo, o rapaz organiza uma expedição à Casa Verde para dar início ao projeto. Mas os quatro vão ter que abrir uma entrada na parede dos fundos da casa, já que as portas e janelas originais foram emparedadas há muitos anos. No interior sombrio do casarão, uma primeira surpresa. O ambiente está completamente limpo. Não se encontra nenhum sinal de sujeira que deveria ter se acumulado ali com o passar dos anos. Porém, outra surpresa maior esperam os rapazes através de uma porta fechada, onde um letreiro exibe a palavra diretor. Um enigma que, para ser decifrado, levará Arturzinho, André, Pedro e Léo a tomar contato com o próprio conto de Machado de Assis. Assim, os quatro descobrem O Alienista, um texto curto, bem-humorado e gostoso de ler, uma opinião deles mesmos. E, ao mesmo tempo, uma obra que faz uma reflexão profunda sobre a autoridade e o poder. Mas, de que modo um texto literário, escrito há mais de cem anos, pode ajudar a explicar os fatos presentes? Contando uma turma, uma trama, marcada pelo mistério, que acaba por envolver quatro jovens da Itaguaí de hoje, numa aventura fantástica, Moacir Sclair, um dos mais importantes escritores brasileiros da atualidade, reconta o Alienista, um clássico da literatura brasileira. Proporciona, assim, um duplo prazer para o leitor. A oportunidade de conhecer um conto fascinante de um dos maiores autores brasileiros de todos os tempos e também a história de um grupo de adolescentes que, batalhando pelos seus objetivos, descobrem a solidariedade e enriquecem suas vidas. Os editores. Capítulo 1 O Mistério da Casa Verde No qual Arthurzinho e seus amigos bolam um ousado plano para entrar na Casa Verde. Sob muitos aspectos, Itaguaí em nada difere de outras pequenas cidades brasileiras. As mesmas disputas entre dois tradicionais times de futebol, o Itaguaiense e o Conquista, as mesmas brigas políticas entre o governo e oposição, as fofocas no vespeiro, o largo que fica no centro ao lado da prefeitura e que serve de ponto de reunião no fim da tarde. Tudo há uma peculiaridade. Itaguaí é uma cidade histórica, antiga. Chegou a ter importante a época do Império e nas primeiras décadas do século XX. Aos poucos foi perdendo importância à medida que, por causa do desmatamento acelerado, ia desaparecendo a principal fonte de renda da região, a exportação de madeira. Desse passado restam poucas lembranças. O chafariz da praça, em bronze, importado da Europa, o vetusto prédio da prefeitura velha, a uma nova, alguns objetos observados no pequeno museu da cidade, pouco frequentado, as ruelas sinuosas do Labradio, bairro antigo onde agora funciona, o pequeno comércio do centro, composto de lojinhas de artigos populares. Mas, diferente de outras pequenas cidades, Itaguaí tinha, até há pouco tempo, um mistério. Este mistério era representado por um lúgrube casarão situado no meio de um grande terreno, na Rua Nova. Apesar do nome, a Rua Nova era das mais antigas da cidade, e, entre outros tempos, tinha sido a mais bela. Com o tempo, porém, a Rua Nova se fora deteriorando. As antigas mansões já estavam em ruínas, desabitadas ou então ocupadas por mendigos. O casarão mencionado era conhecido como Casa Verde. O nome aludia à cor das janelas, numerosas, cinquenta de cada lado, mas a pintura, de há muito se fora, na verdade, nem janelas existiam mais. Para evitar que o lugar fosse invadido, algum prefeito mandara muralas. Murada fora, também a porta de entrada, o que dava ao local um ar ainda mais fantasmagórico. Os moradores das redondezas o evitavam. Preferiam até atravessar a rua a passar na frente da casa. Havia razões para tal temor. Em Itaguaí, todos diziam que a centenária Casa Verde era mal-assombrada. As mães, quando queriam ameaçar os filhos, porque não comiam, porque recusavam ir para a cama, recorriam à tradicional ameaça. Olha que eu vou botar você na Casa Verde, e de lá você nunca mais sai. Era o que bastava para que as crianças imediatamente se comportassem como anjinhos. Com a Casa Verde, ninguém brincava. Apesar de ela ter sido celebrada por Machado de Assis em O Alienista, ou talvez até por causa disso, muitos itaguaíenses achavam que era melhor evitar o assunto, que era objeto de polêmica. A professora Isaura, por exemplo, que lecionava no ensino médio da escola Itaguaí, era uma entusiasta defensora da obra do grande escritor. É preciso ler O Alienista sustentava para entendermos o passado de nossa cidade e para desfazer as lendas sobre a Casa Verde. Outras pessoas discordavam, achavam que a obra havia prejudicado a imagem de Itaguaí e que o melhor era esquecê-la. Por que se dizia que a Casa Verde era uma assombrada? Nunca ficou bem claro. As origens da lenda perdiam-se no tempo. Sabia-se, e daí teria-se originada a obra de Machado, que ali funcionara em outros tempos um hospício, um lugar para loucos. A tal aludia, o dístico gravado sobre o frontispício, são veneráveis os loucos. Deus tirou-lhes o juízo para não pecarem. Entre parênteses, o nome do suposto autor, o Papa Benedito VIII. De fato, a frase era do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. A menção ao Papa era para evitar conflito com os católicos. Um lugar para loucos, certo. Mas isso não explicava o temor que nos itaguaenses despertava a Casa Verde. Antigos hospícios existem em muitas cidades e alguns deles seguem funcionando. E apesar da aparência em geral sombria, não chegam a inspirar temor. Não. A razão forçosamente seria outra. Qualquer que fosse a causa, a má fama da Casa Verde era alimentada por constantes rumores. Não faltava quem garantisse ter ouvido ali à noite gritos e gemidos. Nem todo mundo em Itaguaí partilhava de tais temores. Arturzinho era um deles, conhecido como Xereta. Os amigos diziam que se metia em tudo. Sempre tiveram uma enorme curiosidade em relação ao local, que conhecia desde criança. Uma tia morava não longe dali e quando o convidava para passar o fim de semana com ela, o Arturzinho não se fazia de rogado. Passava horas rondando o soturno lugar. Crivar batia de perguntas a respeito. A boa senhora perseguinava-se e pedia que mudassem de assunto. Aquilo não era coisa sobre a qual gostava de falar. Melhor dizia, era deixar as assombrações em paz, que o sobrinho esquecesse a casa e parasse de ir até lá, sob pena de criar confusão. Esquecer, porém, não era um verbo muito usado no vocabulário de Arturzinho, que não costumava desistir facilmente das coisas. Perseguia seus objetivos com tenacidade, mesmo que envolvesse em confusão. Melhor dito, principalmente, envolvia alguma confusão. Arturzinho adorava envolver-se em situações difíceis, arriscadas até, para depois sair delas, o que, felizmente, sempre conseguia. Aos dezesseis anos, mais alto e forte, aparentava mais. Já passava por muitas aventuras. Por exemplo, uma vez, esconder-se no compartimento de carga de um caminhão e viajar até Porto Alegre, deixando os pais, que não sabiam do seu paradeiro, quase malucos. Quando essa história começa, Arturzinho estava às voltas com um projeto. Não tão arrojado, mas ainda assim complicado. Esse projeto nasceria de um problema. Arturzinho, cara popular, tinha uma turma, razoavelmente grande, de rapazes e moças que gostavam de ouvir rock a todo volume. Gostavam de dançar, gostavam de tocar instrumentos musicais. Nada de especial, nada diferente de outros jovens. Mas onde ouvir e fazer música? Onde dançar? O pai de Arturzinho, um médico que trabalhava muito e prezava o seu descanso, proibira qualquer tipo de zoeira em casa. Os pais dos seus amigos e amigas haviam adotado a mesma atitude. Barulho não, era palavra de ordem. Nos bares, a consumação era um obstáculo. No clube da cidade, não podiam entrar. Tinham batido boca com o gerente. Enfim, sentiam-se como refugiados que país nenhum quer aceitar. E era esse o problema que vinha incomodando o Arturzinho e que chegava até ali tirar o sono. Onde se reunir com a turma? Onde encontrar um local adequado para uma diversão que, se não fosse barulhenta, não teria graça. Até que um dia, caminhando pela rua, teve uma inspiração, uma ideia dessas que fazem a pessoa ficar de respiração suspensa, pensando, que coisa genial. Correu para casa, telefonou para os amigos mais chegados, dizendo que tinha algo muito importante a comunicar. E marcou para aquela mesma noite na última reunião, na pizzaria do Mamar Colino, cujo dono, um calabres de pitoresco sotaque, era conhecido por sua tolerância em relação à zoeira dos jovens frequentadores, que às vezes até ganhavam desconto especial. Quando Arthurzinho chegou, os outros já estavam lá. O Pedro, conhecido como Pedro Bola, um gordinho, um risonho, quase tão agitado quanto Arthur, André Catavento, alto, boa pinta, igualmente safado, e Léo, o intelectual da turma, rapaz de óculos, ar melancólico, que andava sempre com um livro sob o braço. Os quatro estavam sempre juntos, sob a chefia de Arthurzinho, líder nato. Uma liderança não muito pacífica, André não escondia a inveja que sentia de Arthurzinho, cujo sucesso com garotas era um fato bem conhecido. E foi justamente André que interpelou o recém-chegado. Então, o que é que você está inventando agora? Fale logo, porque eu tenho um grande programa para esta noite e não posso perder tempo. Já conto. Arthurzinho gostava de um suspense e gostava ainda mais de incomodar o rival. Mas primeiro vamos comer, porque eu estou morrendo de fome. E apesar dos resmungos de André, pediu aquilo que Marcolino chamava de Mega Pizza, 80 centímetros de diâmetro. Devoraram-no até a última migalha. Pedro Bola, que fazia jus ao apelido, comendo boa parte da cota de Léo. Quando terminaram, André voltou à carga. Então, xereta, o que é que você está aprontando? Em outras circunstâncias, Arthurzinho teria se irritado. Detestado o apelido, como André sabia muito bem. Naquele momento, contudo, optou por fingir que não tinha ouvido e foi direto ao assunto. Como vocês estão carecas de saber, precisamos de um lugar para nossas reuniões, proclamou em tom veemente. Um lugar em que a gente possa ouvir música sem que ninguém nos incomode. Um lugar para dançar, para bater papo. Enfim, o nosso próprio clube. Fez uma pausa dramática e concluiu. E eu tenho esse lugar. É? André Catavento, mal contendo o despeito. E que lugar é esse? Pode-se saber? Nova pausa. Arthurzinho sorriu, misterioso e superior. A Casa Verde. Os outros se olharam, espantados, e Pedro Bola protestou. Essa não, Arthurzinho. A Casa Verde é um lugar mal assombrado. Todo mundo sabe disso. Está cheio de fantasmas dos malucos que morreram lá. Exatamente, replicou Arthurzinho. Exatamente o que, André? Cada vez mais irritado. Exatamente. A Casa Verde tem fama de ser mal assombrada. E é por isso que vamos tomar conta do local. Lá ninguém nos incomodará. A gente limpa aquilo, a gente arruma, traz umas mesas, umas cadeiras, um sofá, um som legal. E pronto. Temos o nosso clube. Lugar de onde ninguém vai nos mandar embora. A não ser as almas penadas, riu Pedro Bola. É, Arthurzinho irônico. As almas penadas. Se você acredita nessas coisas? Não sei, respondeu Pedro, meio desconcertado. Tanta gente fala nisso. É superstição, interveio Léo. Essa história não passa de superstição. Léo falava pouco, mas quando afirmava algo, era definitivo. Os outros o respeitavam, porque Léo lia muito, sabia das coisas. Arturzinho, sua autoridade para, agora reforçada, voltou à carga. Além disso, a Casa Verde não tem dono. Podemos ficar lá o tempo que quisermos. Mas o pessoal das hermandezas não vai gostar, ponderou Pedro Bola. São capazes de criar caso. Criarão caso, replicou Arturzinho, se virem a gente entrar. Mas eu já pensei nisso. Pegou um lápis e um papel e desenhou um retângulo. Aqui é a Casa Verde. Aqui está a rua e a porta de entrada, que, como sabemos, agora está a murada, bem como as janelas. É o que as pessoas veem. Porta murada, janelas muradas. Pensam que não há ninguém lá dentro. Agora, se nós abrimos uma outra porta, bem pequena, aqui, estão vendo? Na parede dos fundos, poderemos entrar e sair sem que ninguém perceba. Mesmo porque o mato ali está muito crescido. Mesmo que a gente consiga entrar, André ainda não estava convencido. Como fica com o resto? Com a luz, por exemplo. Para que a luz? Usamos velas ou lampiões. É muito mais bonito. De mais a mais, temos uma casa em... Temos em casa um gerador pequeno que posso usar quando quiser. Não sei. André estava mesmo a fim de contrariar. Acho que isso tem tudo para dar errado. Porque se a gente... Sabe de uma coisa? Interrompe o Arthurzinho. Vamos votar. A maioria decide. Cada um escreve num pedaço de papel, sim ou não. E pronto. A questão estará resolvida. Uma jogada muito hábil. Arthurzinho sabia que podia contar com o voto do silencioso Léo, que sempre o apoiava. Quanto a Pedro Bola, no fundo, tímido e assustadiço, respeitava os corajosos, os destemidos. Falando grosso, Arthurzinho conquistava o seu respeito. De fato, quando abriram os votos, constataram três sim, um não. Está decidido. Proclamou Arthurzinho triunfante. Amanhã vamos até lá. Tomar conta do nosso clube. Às nove da noite seguinte, uma noite escura, de céu carregado, portanto muito conveniente para uma operação secreta, encontraram-se na ruazinha ao lado da Casa Verde. Arthurzinho foi o último a chegar. Foi o último a chegar. Vinha carregando com esforço uma grande bolsa plástica. Já não era sem tempo. Reclamou André que não perdi a ocasião para implicar com o rival. Desculpem, eu me atrasei porque tive de pegar o material na casa do irmão da minha empregada, que é pedreiro. Abriu a bolsa e mostrou marretas e talhadeiras. O que? Pedro Bóloso surpreso. Não me diga que nós vamos ter de fazer o trabalho. E quem mais faria, Arthurzinho, bem-humorado? Vamos lá, gordo. Pelo menos uma vez na vida você vai dar duro. Embrenharam-se pelo verdadeiro matagal que existia nos fundos da Casa Verde. Lanterna na mão, Arthurzinho procurava um bom lugar para a futura porta enquanto os outros assustados olhavam ao redor. De repente, ouviu um barulho. Sussurrou Pedro Bóloso os olhos arregalados. Gente, juro que ouviu um barulho aí dentro. Deixe de ser medroso, replicou Arthurzinho. Isso deve ser a sua imaginação. Ou então um rato, ponderou Léo. Não sei o que é pior. Gemeu Pedro Bóloso. Tenho pavor de ratos. Deixa pra lá. Olhem, Acho que aqui a porta vai ficar bem. Arthurzinho abriu a bolsa e distribuiu as ferramentas. Vamos começar. Dois trabalham, dois descansam. Depois a gente troca. Abrir a espécie parede não foi tão difícil quanto parecia. Com o tempo material, perder a solidez. Antes da meia-noite, a tarefa foi concluída. Muito bem. Disse Arthurzinho, ainda afegante. Até aqui tudo bem. Agora vamos entrar. Não sei. Pedro Bóloso numa voz trêmula. Acho que vou embora. Já é tarde. Amanhã tem aula. Você está aí assustado, cortou Arthurzinho. Mas não tem importância. Deixa que eu vou na frente. Vocês me seguem. Lanterna de mão acesa introduziu-se pela abertura. Depois de alguma hesitação, os outros foram atrás. Era realmente um lugar tétrico, aquela casa verde, como constataram logo ao entrar. viam-se numa sala vazia, gradeada. As paredes pendiam velhas correntes enferrujadas, ali presas por argolas. Aqui, de certo, era onde eles prendiam os loucos furiosos, disse Arthurzinho. E, querendo animar os companheiros, acrescentou, e aqui nós podemos fazer um lugar para dançar. A dança teria loucura, resmungou André, irônico. Escuta, gente, agora que já vimos como é o lugar por dentro, que tal ir embora? Eu não gosto disso aqui. Não, vamos explorar o resto, comandou Arthurzinho. Lanterna na mão saiu pela porta daquela espécie de grande jaula e avançou pelo corredor. À direita e à esquerda, salas gradeadas, umas menores, outras maiores. Estranho, murmurou Léo. Estranho o quê? Pedro bola numa voz esganeçada que traía o medo. A limpeza. Isso aqui está perfeitamente limpo. Não há sujeira no chão. Não há teia de aranha. Você queria sujeira? Pedro bola assombrado. E teias de aranha? Era só o que faltava, Léo. Não estou dizendo isso. Estou me perguntando é como este lugar ficou limpo depois de tantos anos de abandono. Sabe que você tem razão, Pedro bola intrigado. Está muito limpo isso aqui. A não ser que o prefeito tenha mandado fazer uma faxina. Ele tem mania de limpeza, sabe? E por onde entraram os faxineiros? Pergunta para o... para a qual Pedro bola não tinha resposta. Mas que era intrigante a limpeza do local, isso era. Sala após sala, todas muito limpas. Chegavam ao fim do corredor, na verdade. O início dele, o grande vestíbulo de entrada. À esquerda, havia uma sala, esta não gradeada, com uma porta comum fechada. Afixado nela, um antiguíssimo letreiro, Director. Pelo jeito aqui, era a sala da direção, disse Arthurzinho, e num tom de gozação. Esse pode ser o local para os encontros mais reservados. Vamos entrar? Sem esperar a resposta dos amigos, abriu a porta. E no instante seguinte, estavam ali, olhos arregalados, paralisados, de susto. No meio da sala, sentado, em uma grande cadeira e de frente para eles, estava um homem. Um homem estranhíssimo, desgrenhada, cabeleira, grisalha, imensa barba e os olhos, que olhos aqueles. De sob as espessas sobrancelhas, miravam fixo os garotos com um brilho verdadeiramente hipnótico. Durante um instante, os quatro ficaram ali, petrificados de terror. Depois, e como que obedecendo a um comando, deram meia volta e dispararam pelo corredor. Ao chegar ao buraco de saída, novo comando de pânico. queriam sair ao mesmo tempo, não conseguiram, embolavam-se, até que finalmente emergiram dali Arthurzinho e André na frente. Pedro bola atrás, Léo, ainda meio atarantado, por último. Atravessaram o matagal, lanhando-se nos galhos e correndo como malucos pela rua, chegaram finalmente a um lugar seguro, a casa de André, a mais próxima dali.